Boa tarde, terceiro ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, estamos aqui para mais uma aula de artes, né? Então, peguei o livro de vocês, acompanhe na página 100. Então, vamos lá abrindo o livro, o material. E quero saber como é que vocês estão, né? Nós estamos falando sobre o que? Formas e gêneros de expressão musical. A última atividade foi sobre músicas de Natal. Foi isso, nosso tema. Bom, então hoje aqui na página 100, nós vamos falar um pouco sobre a música dos Tupinambás, né? O Tupinambás, como diz aí o texto, a leitura, né? Então, diz assim, muito antes de os portugueses chegarem à América, os povos indígenas que viviam aqui já criavam música. Veja o registro de um canto do povo indígena Tupinambá, feito por um músico francês. Bom, então aí temos uma partitura, né? Aí temos aí um manto Tupinambá, né? Cerca de mil seiscentos, de fibras naturais e penas de guará, cento e vinte centímetros. Bom, então dessas partituras aí, a gente vê uma letra de uma música, né? Que esse músico francês, ele escreveu, né? Depois de ouvir, várias vezes ele escreveu. Bom, então, eu pergunto a vocês, né? Qual será o tema, né? Desse canto indígena aqui? Será que vocês imaginam? Será que, que ritmo é esse? Será que é um ritmo tipo rock? É um tipo samba? Que tipo é esse, né? E de que ele fala? Quem será que sabe dizer, né? O que significa essas palavras, não é? Vocês imaginam qual é o significado dessas palavras? Bom, então, vão imaginando aí, colocando a imaginação de vocês pra funcionar, tá? Bom, então aí tem uma legenda seguinte, que o canto dos Tupinambás, transcrito em partitura no século 16, pelo viajante francês, Jean de Leire. Bom, então, esse registro do canto indígena Tupinambá foi feito, né? Como eu já falei, pelo francês, o nome Jean, de 1536 a 1613. Ele ouviu essa música por volta do ano de 1578 e escreveu dessa forma. Bom, logo na página seguinte, né? A gente tem uma letra de uma música aqui, né? A música da Ararona. Mas hoje vamos conversar um pouquinho sobre, né? Essa letra aqui. Logo abaixo, vocês podem também tá observando que tem esse quê? Uma imagem, né? A imagem como se fosse a imagem dos índios cantando essa música, é, talvez, não sei, uma festa, né? Ou fazendo alguma adoração, ou fazendo algum pedido, ou agradecimento, né? Então, na gravura, como tem na legenda aí ao lado, diz que é a gravura de uma celebração dos Tupinambá, feita pelo artista belga Theodore Debray, do século XVI, tá? Bom, então, vocês podem tá observando bem, né? Essas figuras, essas imagens, e ver o que é que vocês podem tá refletindo sobre isso. O que que elas representam pra vocês, né? O que que ela pode tá representando pra nós? Bom, a gente pode observar que é o quê? Como se fosse uma celebração da natureza, né? Sempre eles gostam de agradecer sempre a natureza. Bom, então, vamos conversar aqui um pouquinho sobre, né? Essa música que está na página 101, ou como diz o texto, né? Anaruna, uma expressão musical indígena. Então, o Brasil é formado pela união de vários povos, como nós já comentamos em aulas anteriores. Cada povo traz sua cultura e cria sua arte. A música, como expressão, pode trazer a maneira como um povo percebe o mundo e se relaciona com ele. Bom, a música produzida pelas várias etnias indígenas brasileiras é repleta de poesia, bela criatividade. Vamos apreciar essa bela expressão musical indígena. Bom, então, ele nos faz um convite, né? Bom, então, a música é Araruna. Araruna, anaurei. Araruna, anaurei. Yukonui, kuyama, araruna, anaoei. Bom, então, aqui é um pedaço dessa música, certo? E essa música, depois, no finalzinho do vídeo, eu vou colocar um vídeo como essa música, ela é cantada, tá certo? Bom, ela é uma música que ela traz o quê? Ela traz uma riqueza, essas músicas indígenas, né? São muito ricas, né? Da arte indígena em várias linguagens, em especial na música, como, né? Um rico acervo de cantos, né? Que falam principalmente da natureza, do modo, né? Como os indígenas, eles percebem e das suas crenças, naquilo que eles acreditam, tá certo? Bom, esta música também, ela nasceu da história de Araruna, tá? E o que pode estimular também, né? Um momento, né? Para contar histórias, né? A história deles, né? Era um momento que eles contavam e aí eles contavam em forma de música, tá certo? Bom, foi feita uma pesquisa, né? Junto aos indígenas brasileiros, os Kamaorá Araruna, nos dá uma ideia, embora muito parcial, de uma imensa riqueza e diversidade poética produzida pelas etnias indígenas, que há tanto tempo habitam o nosso país. Ou seja, uma riqueza de histórias também, histórias do nosso povo, né? Que já estava aqui muito antes, muito antes mesmo, dos portugueses chegarem, né? E se apossarem das nossas terras, tá certo? Bom, então, também, né? Temos uma palavrinha, né? Que aparece, essa palavrinha é um pouco diferente, né? E nós temos aqui algumas ideias de música da Araruna. Ou seja, muitas músicas foram descobertas e adaptadas ou arranjadas pela cantora e pesquisadora musical brasileira Marlui Miranda, em 1949, né? Que trabalha principalmente com as artes e culturas dos povos indígenas. Foi, ela deu esse importante passo, né? Aí tem mais um pedacinho de assim, a letra dessa canção indígena fala da Ararazu, da seguinte maneira, né? Fica assim em português. Araruna, Ararazu voa. Será que essa Ararazu é minha? É minha ou sua? Araruna, canta agora. Araruna, vamos trabalhar. Arauê vai, nós vamos trabalhar. Arauê vai. Araruna, Ararazu voa. Será que é minha ou é sua Ararazu? Bom, aí ele diz que é o seguinte, né? Que é uma tradução da letra da canção dos indígenas, Kamayuara, gravada por Marlui, né? Miranda, Iuhu. Bom, essa palavrinha, Iuhu, né? Ele diz que significa só para os indígenas, Kamayuara. Bom, para eles, né? Essa palavra inclui muitas coisas, desde o som, né? Propriamente dito, ruídos ou sonoridades, mas também a música e tudo mais que captamos pela audição até o que entendemos pela escuta, né? Então, é uma coisa bem, muito interessante, né? Aí, na parte de baixo, ao lado da Arara, diz assim, e sabe como a canção Araruna chegou até nós? Bom, Marlui Miranda aprendeu em Belém, no Pará, com a indígena Nahi Asurini, que havia aprendido com outras pessoas antes. Bom, isso é uma coisa bem interessante, a gente ter o conhecimento de como, né? A música chegou até nós. Bom, também não sabemos, né? Quem criou essa música, né? Araruna. Nem desde quando a canção, de fato, existe. A gente não sabe, né? Apesar de ela parecer muito atual, possivelmente existe há muito tempo. Não se sabe há quanto tempo. É bem comum entre os povos indígenas a transmissão de música, né? E do conhecimento, em geral, acontecer de forma oral, né? De boca a ouvido, né? E de geração a geração. Bom, então, aqui no caso, né? O que o livro que ele nos traz? Qual é a proposta desse autor pra nós? Bom, ele quer apenas, né? Que a gente conheça, né? E valorize, e registre a arte, a cultura brasileira, né? E cuidar desse patrimônio tão grande que é o patrimônio indígena, tá certo? Bom, e aí nós temos, né? Vários povos indígenas. Nós temos aí, como ele mesmo já falou, nós temos o povo indígena Tupinambá, tá? Temos os Camaiurá, que são povos que vivem, na sua maioria, no Parque Nacional do Xingu, que vivem na Amazônia, tá? Os Tupinambá, esse povo indígena que vivem, a maioria atualmente, na região do Mato Grosso, e eles são descendentes de outro povo indígena brasileiro, o Tupi-Guarani, tá? Bom, Tupinambá é o nome de um povo indígena brasileiro que descende da cultura Tupi. Eles já habitaram várias partes do Brasil, principalmente na região litoral. Atualmente, um pequeno grupo descendente desse povo, conhecido como Tupinambá de Olivença, vivem na região do município de Ilhéus, na Bahia, né? Isso é muito interessante para que a gente possa estar conhecendo mais um pouquinho sobre a história. E o povo indígena Camaiurá, que foi o que a gente já falou hoje muito, os indígenas Camaiurá vivem na região do Parque Nacional do Xingu e criam sua arte de diferentes maneiras. Entre essas produções está a flauta Uruá. Ela é feita de bambu e possui dois tubos de tamanhos diferentes, medindo mais de um metro e meio de comprimento, o que possibilita emitir dois sons de alturas, frequências, né? Bem distintas. Bom, as flautas Uruá são tocadas em rituais específicos e apenas os homens podem utilizá-lo, tá vendo? Até isso tem regra, né? Os Camaiurá representam uma etnia indígena brasileira do Parque Nacional do Xingu, pertencente ao grupo ético e linguístico Tupi-Guarani, tá bom? Bom, então como tarefa pela casa, né? Eu quero que vocês façam o seguinte, Observem a letra da música, tá? E criem, né? Um desenho sobre o que vocês compreendem e imaginam ao ler o trecho dessa letra, tá certo? Então, use e abuse da criatividade, imaginem como é que seria, né? Essa letra e represente aí em forma de desenho, faça um lindo desenho, tá bom? Então, um beijão no coração e até a próxima aula. Fique aí com o vídeo, com a música Araruana. Música Araruana, Nare, Heee, Heee, Heee Araruana, Nare, Araruana, Nare Araruana, Nare, Heee, Heee, Heee Araruana, Nare, Araruana, Nare Araruana, Nare, Heee, 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 Heee Araruana, Nare, Nare, Basare Aê-are, Mamaya Andare, Basare Aê-are, Nuhaya Iwadjuwe araruna Iwadjuwe araruna Araruna mwawaya Inikawikawana Araruna mwawaya Mantoriyututigoro Moussa percamenta Mantoriyututigoro Moussa percamenta Mantoriyututigoro Iwadjuwe araruna Iwadjuwe araruna Araruna mwawaya Inikawikawana Araruna mwawaya Moussa percamenta Mantoriyututigoro Moussa percamenta Toriyututigoro Iwadjuwe araruna mwawaya Iwadjuwe araruna mwawaya Jo, joh, joh, joh Jo, jo, joh... E aí